Oi gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre o fato de vale a pena ser ao pé antes dos 21 anos? Eu vejo muitas meninas no grupão fazendo essa pergunta na dúvida se espera fazer 21 anos pra vir maior de idade, se vem antes, se vale a pena ou não e se você tá gostando desses vídeos aqui no canal de dicas do ao pé, como ser uma ao pé não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada dá um like aí pra saber que vocês estão gostando e vamos lá! Bom, eu vim pra cá com 22 anos, agora eu tenho 23, eu fiz aniversário aqui mas eu vim com 22, eu já vim maior de idade então eu não vivi essa coisa tipo de vir pra cá com menos de 21 não poder ir nada, não poder ir beber, não poder ir em bares, não poder fazer nada dessas coisas mas eu vejo muitas meninas falando sobre isso e falando que não é tão legal quando você vem menos de 21 porque assim, você já tá acostumada no Brasil com 18 anos, você ir em uma balada você ir em um barzinho com seus amigos, você beber e tipo, você é maior de idade com 18 anos no Brasil só que aqui nos Estados Unidos não, você só é maior de idade pra fazer essas coisas com 21 anos então até pra entrar em um local que tem bebidas, uma balada, você não pode você tem que mostrar documentos e aqui eles são bem rígidos com isso então se você, ó, depende gente então assim, eu não vou falar pra você, não venha antes de 21 anos porque, tipo, depende de cada situação, de cada pessoa como eu falei no vídeo anterior sobre vim ou não antes da faculdade mas assim, depende de você você é uma pessoa que gosta muito de ir na balada? você é uma pessoa que gosta muito de ir em um barzinho com seus amigos, beber uma cerveja ficar conversando e você tem menos de 21 anos? se você for essa pessoa, eu não aconselho você vir porque você vai chegar aqui, você vai fazer algumas amizades só que aí, tipo, seus amigos que são maiores de idade combinou de ir em um barzinho no final de semana, no sábado só que você não vai poder ir porque todos os seus amigos têm mais de 21 anos vão poder beber, vão poder entrar e você não, então você só vai conseguir sair com essas pessoas pra, tipo, parque, praia então, não que não seja divertido mas você já vai ficar excluída desses rolês que são mais a sua cara, que você gosta de fazer isso agora se você é uma pessoa que é mais de ir pro parque mesmo ficar conversando com os amigos no parque que não gosta de bebida, não gosta de ir pra balada é uma pessoa mais caseira super recomendo você vir porque, assim, outras coisas você consegue fazer de boa só essas coisas, assim, que você não vai conseguir fazer mesmo porque dirigir você pode aqui nos Estados Unidos você pode dirigir a partir de 16 anos você vai chegar, você vai dirigir você vai fazer tudo além dessas coisas de entrar em locais para adultos e tem outra coisa também você depende do momento que você está vivendo na sua vida você tem 19 anos você não conseguiu entrar na faculdade por motivos pessoais porque, sei lá, dinheiro ou outra coisa e você está em um momento da sua vida que você fala ah, eu não quero mais viver no Brasil não está dando para viver mais no Brasil não tenho que me prender mais aqui quero fazer meu intercâmbio agora seria um ótimo momento vem! tipo, não se apegue a essa coisa de falar assim ah, eu vou antes dos 21 anos porque, gente, é coisa, tipo, muito superficial isso tipo, vão ser só momentos tem muitas outras coisas que você pode viver você pode viajar você pode sair para outros lugares com seus amigos então, não se prende tanto a isso se você está, tipo, querendo muito, muito vir mesmo antes de 21 anos tem outra situação também estou com 20 anos é... tipo, acabei de fazer 20 anos quero fazer o ao pé agora é o momento eu sinto que esse é o momento de fazer o intercâmbio e só que, assim, você está na dúvida ah, será que eu vou agora? será que eu espero mais um ano para fazer o intercâmbio? para ir com 21 anos? eu acho que, assim eu acho que vale a pena você vir porque você está quase fazendo 21 você vai ter só um ano do intercâmbio, claro se você quiser ficar os dois você vai ter um ano aí para você fazer outros rolês vai viajar, vai para conhecer lugares novos além, tipo, de balada, bar, essas coisas e, tipo, aproveitar de outra forma e no próximo ano você vai ter 21 então, aí você vai aproveitar mesmo vai para, tipo, vai conhecer as baladas vai conhecer as bazinhas então, depende muito de cada situação que cada um está vivendo então, depende de real, gente do que cada um está vivendo deixa a sua situação aqui embaixo nos comentários o que é que você, qual a sua dúvida o que é que você está passando que eu vou tentar responder todo mundo falar o que é que eu acho vou tentar ajudar vocês dando a minha opinião então, é isso, gente espero que vocês tenham gostado essas foram algumas das situações que eu já vi lá no grupão das meninas perguntando que está na dúvida ou não o que é que está passando também do momento da vida que está com dúvida se vem ou se não antes dos 21 ou depois então, espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e se gostou do vídeo não esquece do like aí se inscrever no canal para não perder nada e até o próximo vídeo